Hoje no Robert Knows Por que razão é que a comida é por vezes picante? E o que acontece na nossa língua depois de termos comido algo picante? Vamos ficar a saber tudo isto hoje no Robert Knows E o Chicken Vindaloo para mim? Ok, quer muito ou pouco picante? Pouco, médio ou picante? Picante, claro! Tenha certeza? É mesmo muito picante E se não estiver habituado eu aconselharia... Não se preocupe, eu aguento bem Não é um pouco de picante que me vai deitar abaixo Não é à toa que me chamam Dragão Barker Aqui tem a sua comida Bom apetite Oh, bem, isto é... Será que está afinal demasiado picante para ti? Talvez só um bocadinho, quase nada Olá, Robert Por que é que a comida picante faz arder a língua? Vamos imaginar que estamos numa boca A língua humana consegue distinguir cinco sabores Doce, salgado, azedo, amargo e umami Que é no fundo delicioso E o picante? Não? Exato! Estás atenta, Lisa! E isso porque o picante não é um sabor Mas tem uma reação à dor na boca Uma reação à dor? Sim, exato! Nas mucosas da tua boca e da garganta Existem muitos receptores de calor e dor A comida picante contém uma substância Que irrita estes receptores E a tua boca começa a arder Como agora com o pai? Não! Nada disso! Sim, exato! Mas isso não é tudo o que acontece Depois de comer comida picante A situação sanguínea aumenta A tua cabeça fica vermelha E até podes ter suoras Comigo, não! E o que ajuda contra isso? Leite, pão ou iogurte Ajudam a aliviar a sensação de ardor A água não ajuda nada Aliás, só piora Pois faz com que o picante se espalhe mais na boca Ai, ainda para mais Parece que o dragão Parker Apanhou um chili particularmente picante Mas a comida picante até pode ser saudável Até certo ponto Promove a circulação sanguínea E tem efeitos positivos sobre o coração O chili mais forte do mundo chama-se Dragon's Brass E tem certeza que foram buscar o nome a mim E o meu estômago é conhecido por ser quase À prova de fogo, por assim dizer A mim já nada me choca Depois de ter comido alga super picante E afinal era tão soft Que estranho E aliás E aí E aí Sua!